Um beijo perdido com os criado cruzeiro do Neymar Oi, tudo bem? The fuck? Opa! Oi, tudo bem? Oh, shit! Oi, tudo bem? Ok! Opa! Eita! Oi! Vem cá, tudo bem? Vai chupar o sangue do capeta! Oi, tudo bem? Caralho! Meu Deus, tô fudido! Senhor, se você me der outra chance, não vou vacilar! Oi! Opa! Tudo bem? Caraca! Opa! 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 E o pa!